Olá querido povo de Deus, olá meus irmãos e minhas irmãs, bom dia pra você, boa tarde pra você que vai rezar a tarde, boa noite pra quem reza a noite ou de madrugada. 27 de março, gente, sou eu, Ione Cruz novamente, estou aqui e com o coração grato. Gente, se nós estamos aqui, é graça de Deus, Deus nos dando mais uma oportunidade de a gente recomeçar, viver mais um dia pra honra e glória dele. E sob a intercessão de Nossa Senhora, porque nós estamos aqui pra ouvir as mensagens dela, as mensagens que Deus envia através de Nossa Senhora Rainha da Paz. Eu já quero te acolher com muito carinho, convidar você que está pelo Evangelizar Nossa Missão, abrir o seu coração pra gente pedir o Espírito Santo de Deus, pra gente ouvir a mensagem do dia de hoje. Nossa Senhora quer falar conosco, então, peçamos juntos, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãezinha. Vamos lá, então, pra mensagem do dia 27 de março, diz a seguinte, olha pra você colocar no teu coração, na tua mente, pra que possa viver, pra que nós juntos possamos viver o que ela nos ensina. Desejo que o Pai Nosso, cada vez que o rezem, seja sempre uma renovação da consagração ao Deus Pai de vocês. Repitam-no frequentemente durante o dia, rezem-no no silêncio do coração de vocês, vivam-no intimamente. Nossa Senhora hoje nos fala da importância da oração do Pai Nosso, e ela pede que nós rezemos sempre, renovando a nossa entrega, a nossa consagração ao Paisinho do Céu que nos criou. E ela vai dizendo também, repitam-no frequentemente durante o dia, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela precisa ser rezada, meditada e vivida. Ela precisa ser vivida em nós, no íntimo do nosso coração e com as nossas atitudes. É a oração que Jesus nos ensinou. Chamar Deus de Pai, e não Pai somente meu, mas Pai Nosso, é entender que nós somos irmãos, irmãos em Cristo. Que nós somos irmãos, que nós temos um Pai do Céu que cuida de cada um de nós. Um Pai que nos colocou aqui na Terra, que nos amou desde toda a eternidade, desde sempre, enviou o Seu único Filho Jesus para que eu e você tenhamos salvação. É o amor do Pai do Céu. Quando você foi gerado ali no ventre da tua mãe, Deus, Ele, o Pai Criador, foi te gerando, te criando ali de uma maneira única. Na face da Terra não existe ninguém mais como você. Você é único, única, porque Deus te fez único. E o amor dEle por você é imenso. Se você está aqui nessa Terra, se você está vivo agora, se você está vendo esse vídeo agora, é porque Deus te escolheu e te amou desde sempre e vai te amar por todos os séculos, os séculos sem fim. Deus poderia ter escolhido outra pessoa, mas Ele quis você. O Pai quis você, porque o Pai te amou e te ama sempre. E é por isso que Nossa Senhora nos diz, né, rezem o Pai Nosso e vivam esta oração no íntimo do seu coração. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Gente, santificado, a gente não pode tomar o nome de Deus em vão. Porque santo é o nome de Deus, santo, santificado seja o nome de Deus através de cada um de nós. Venha a nós o vosso reino, aquele reino lá, ó, eterno. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, sempre prevaleça a vontade do Pai. O Pai Nosso de cada dia nos dá hoje e Deus providencia e vai providenciar sempre. Deus não vai deixar faltar nada pra você. Você que vive preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, o que vai fazer, acalma o teu coração, Deus sempre vai providenciar. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, será que você está perdoando pra pedir perdão a Deus? É necessário perdoar, porque perdoando Deus vai nos perdoar também. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você pedir perdão, né, falar, Senhor, me perdoa como eu estou perdoando aquele que me ofendeu, e você não perdoa, como que você vai querer que Deus vai te perdoar? Não é verdade? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Se a oração diz, não nos deixeis cair em tentação, porque eu e você somos tentados todos os dias. Nós somos tentados e provados. Mas se nós rezamos e confiamos, Ele não nos deixa cair em tentação, e nos livra de todos os males. Então que nós possamos rezar muito esta oração, rezar com a boca, rezar com o coração, e rezar com a nossa vida. Porque se essa oração estiver encarnada em nós, nenhum mal, nada, pode nos abater. Rezemos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoai-nos e dai-nos a paz. Um abençoado 27 de março pra você, um beijo no seu coração, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.